Eu acho que mesmo alguém como o Rus deixa a sua marca e não é por acaso que ele se torna um grande autor, alguém que é obviamente uma referência dentro do documentário em geral e do documentário etnográfico em particular, mas no fundo é o Jean Rus, são filmes dos jogos. Talvez haja isso da marca do autor vir mais à superfície em filmes ou cineastas mais recentes e não ter a perceção da autoria, ou seja, o filme existir só como um objeto, não interessa quem o filmou, eu acho que é bastante complicado. Eu tenho alguma sensação, mas isso por causa da formação das pessoas, do público, de que até determinada época, e por exemplo, falar por exemplo da minha mãe, ou de pessoas da idade da minha mãe, quando iam ao cinema, nos anos 40, 50, 60, iam ver os filmes, não lhes interessava propriamente quem era o realizador. Se havia alguma preocupação é porque era o filme com o ator A ou B, a atriz A ou B ou C, não era por ser um Ford, um Hawks ou um Hitchcock, aquilo que interessava. Eu acho que a partir dos anos 60, em particular, com a política dos autores, realmente o realizador ganha, passa a ganhar um estatuto que não tinha anteriormente e eu acho que é bastante difícil hoje, a maioria dos espectadores não ir ver um filme só por ir, mas a partir de determinada altura, o filme, para quem gosta de ir ao cinema, começa a importar não só porque acho que vai ter um filme para gostar do filme, ou porque vai aprender qualquer coisa com o filme, mas preocupa-se realmente em ter alguma informação de quem é o filme, quem o fez, se é do realizador A, B, C, D, ou com os atores, ou porque tem um argumento de alguém, ou porque é um diretor de fotografia bem particular, e aí eu julgo, e no caso dos realizadores citados, que mesmo um pouco contra às vezes a vontade deles próprios ganham um estatuto, e pronto, infelizmente já não poderíamos ver mais filmes do António Reis ou do Jean Rusch, mas eles passam a ganhar uma importância, e aliás, aquele caso do que falámos, do Alberto Griffi, ou seja, alguém que só depois de morto é que passa a ter um estatuto, que em vida nem sequer teve, mas se calhar ele, na vida dele, nem se preocupava com isso. Mas a posteriori, os espectadores, ou os críticos, ou os estudiosos, fazem com que isto é um filme de Alberto Griffi, ou António Campos, ou António Reis e Margarida Cordeiro, ou Manuel de Oliveira, ou Jean Cunha, ou Pedro Costa. A relação entre o objeto, o autor e o espectador ganham uma dinâmica que é difícil de ter só o objeto em relação ao espectador, hoje em dia. Acho que a interferência do autor é cada vez, mesmo que ele não queira, e ela está lá.